Senhor presidente, eu sei que os deputados do PSDB e seus aliados andam nervosos. Andam nervosos porque realmente o que a Dilma fez, junto com a FIFI e o Alckmin, de colocar o vice-governador de São Paulo no governo da Dilma, tirando qualquer pretensão do senador S. Neves, eu sei que é covardia. Sabe como é que se chama isso, deputado André Quintão? Sabe como é que se chama o que a Dilma e o Lula fizeram com esse golpe de mestre em relação a S. Neves? Abandono de incapaz. Este caso é abandono de incapaz mesmo. Coitado do senador ficou incapacitado. Ele agora não é candidato, nem das elites paulistas que ele julgava ser. O próprio Alckmin foi quem, evidentemente, permitiu ao AFIFI, do partido, do nosso nobre Gustavo Aladar, que desse o cheque mate final no senador S. Neves. Eu só tenho uma tristeza. É porque eu quero ver o A. S. Neves perder em Minas Gerais para a Dilma. E isso vai acontecer. Eu sei que o deputado Paulo Guedes vai perdoar o Gustavo Aladar, assim como o André Quintão fez. Quando o Gustavo Aladar falou que ia beber da água suja do Jequitonha, caso o André provasse que aquilo era culpa da Copa Norte, o André provou, o Gustavo Aladar não bebeu a água porque o André o perdoou. Eu tenho certeza que o nosso Paulo Guedes, homem de bom coração, vai perdoar o Gustavo Aladar para que ele não passe o vexame de andar de joelhos a pé até Monte Esclavo, porque ele não merece. É um bom companheiro. Eu estou sugerindo ao Paulo Guedes que faça o mesmo promessa. Foi abandono de incapaz o que a Dilma e o Lula fizeram com a FIFI. Por isso, estão nervosos.